Fala pescador e pescadora! Começando aqui mais um vídeo que estou trazendo para vocês hoje, vou apresentar para vocês muita gente já conhece a maísca super tradicional da Joey, o famoso Shed Jerk, Cal Shed Jerk É o Shed, o famoso língua de cobra, o rabo dele tem esse formato de língua de cobra deixa eu deixar bem claro para vocês pessoal, que eu estou mostrando apenas uma pequena parte das cores que tem disponível essa isca tem cor para caramba, tem cor para todos os gostos é uma isca muito boa, você consegue pescar em várias situações de pesca, tanto usando o jig head para você pescar no fundo como usando só o offset ou um offset lastreado para você pescar na meia água ou pescar com montagens também dá para você fazer montagem inclusive até com plug, com poppers, é uma isca muito boa pega muitos e muitos tipos de espécies, ela já vem, deixa eu pegar essa aqui, que vai ficar mais fácil de mostrar ela já vem com abertura, se você olhar aqui, ela já vem com abertura, tanto embaixo quanto em cima para você fazer a montagem anti-enrosco, então você não precisa utilizar um próprio anzol anti-enrosco é uma isca muito boa, nós vendemos aqui, não vendemos em pacote ou seja, você não é obrigado a adquirir 4, 5 cores iguais, comprar vários pacotes eu vou indo ela aqui unitariamente, então você consegue adquirir várias e várias cores diferentes e as cores que você gosta mais você pode repetir quantas vezes você quiser e é uma isca que tem um custo muito, mas muito, muito, muito pequeno clica no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo você vai se surpreender com a quantidade de cores e com o preço dessa isca vale e vale muito a pena, é uma isca que funciona, tem que ter na caixa de pesca ela tem uma vontade também, tá pessoal, essa isca não derrete e não deforma não vai te atrapalhar na sua caixa de pesca é fantástica logo mais, também trarei para você um vídeo mostrando os trabalhos e as possibilidades e pegando o peixe com ela, porque vale muito a pena certo pessoal? Não esquece do like é muito importante para a gente se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito e bora para o próximo vídeo te vejo no próximo vídeo pessoal, valeu, abraço Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto